É neste sábado, por incrível que pareça, o ano de última hora, mas vamos estrear o André na RFM no Marujo. A pedido de André, e o Paulo Pedrão falou comigo, para dar uma festa muito bonita, não é uma disputa, é uma estreia de DJ. Até porque nós temos que tocar essa festa com muito cuidado, porque nós vamos tocar Carabalho Cururupu. Que Deus ajude que tudo dê certo, para não ter algum problema para Cururupu, uma festa de regueiro. Então, até agora do Marujo. A estreia do DJ André Rutz, na VIP Live, na RFM, vai ser demais e você não pode perder. É lindo Mas onde foi eu vou, é ruim dos homens, deixa a roupa que é boa. Eu realmente amo você, garota, e me honra, e me honra, e me honra. E agora do Marujo. E agora, eu já amo você, garota, e me honra, e me honra. Agora eu vou dizer que um valor é somente, mas podeva mais dançar. E os meus melhores sonhos, só nem te encontrar, esta noite Será como a última vez Leste e lágrima, eu sei se o bom não tira, é muito só, eu sei se o bom não tira Beata! Passa, dos, você é muito bom Jovem! 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 Vai, cabrinha, Jovem! Acha! Time to start playing and Before it's ready Jovem! 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 Cause there is no regret Jovem! Jovem! Time to start playing Before it's ready Jovem! 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 O que é isso?